Os setores golpistas ou aqueles setores da burguesia que querem a volta do neoliberalismo eles têm como armas na mão setores do Poder Judiciário e tem a mídia e tem parte do Congresso. A classe trabalhadora só tem como instrumento de força política a sua manifestação nas ruas porque é aí que ela expressa a sua vontade política e expressa a sua força. Então é fundamental que todos os movimentos populares desse país vão às ruas dia 18. E não é ir às ruas apenas para dizer que somos contra o golpe pela democracia. Tem que ir às ruas para defender a democracia, mas defender também os direitos dos trabalhadores defender mudança na política econômica, defender a Petrobras, defender a soberania nacional ser contra os projetos de lei que estão correndo no Congresso que vão afetar os direitos da maior parte da população. E eu acho que a ida do Lula ao governo não altera em nada. É essa necessidade de que os movimentos e a classe trabalhadora elas só tenham as ruas como espaço verdadeiramente democrático para elas se expressarem. Então, se depender de nós do MST, da Frente Brasil Popular, aproveito para fazer uma convocação. Vamos nos mobilizar, nos organizar, para todos irmos às ruas dia 18, depois voltar dia 31, que também está no calendário, e seguir o mês de abril. Alertas para essas tentativas de golpe. A única maneira que nós temos de responder a eles é nos mobilizando. Perfeito. Deu. 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 O que é isso?